Ô, Nofax, vou lá pra nossa base, hein? Te encontro lá. Ué, acho que não salvou minha missão, viu, Nofax? Eu quero, mano, eu quero desvendar as línguas desses caras, Nofax. Eu tô muito, eu tô muito encucado com essa parada, tá ligado? Ó, eu não queria falar nada não, mano. Eu sou você, eu vou começar no modo normal. Ah, não vou começar do zero, Nofax? Não, o modo você vai ver fácil, mano. Beleza, parabéns pra mim, cliquei no lugar errado. Vou lá abastecer a nave. Mano, eu morri! Não, o modo você vai ver fácil, mano. O que me matou, mano? Morto por predador, cliquei! Ah, mano, tá, ok, Nofax, você tá me convencido. Acho que eu vou criar um no modo normal lá. Nossa, você tá... Nossa, que troll, velho. Ô, o bagulho é do nada, mano. Eu morri, velho. Ah, não, velho, tá trollando. Caralho, que raiva, velho. Acabei de começar, perdi tudo, mano. Ah, não. É triste, velho. Cara, você vai sair muito rápido do planeta, mano. Ah, vem mais recursos também, ó. Cada um de ferrita que eu fiz lá dá 25, agora dá 40 e pouco, ó. Com dois, eu já... Não, você vai ver que o shield gasta mais devagar. Fica melhor, mas é pra fazer live, mano. Isso vai ficar muito grind. Caralho, sério, velho. Pô, não sabia que ela não pousava, se não, se ela não diminuísse, não. Caralho, Lec, o negócio do Nofax aqui parece que tem um monte de bubassauro andando por cima e pra baixo, velho. O Nofax não fala comigo mais. Tô mutado, pô, foi mal. Eu vou, inclusive, dar um nome pra um dos dinossauros. Como é que dá um nome pro dinossauro, nofax? No dinossauro eu não sei, cara. Ai. Ah, cuidado, tem predador nesse planeta também, tá? Tá. Ok, precisamos de carbono e... Ok, só carbono. Pô, gente, é gostosinho. Ele é tóxico, mas ele não atrapalha tanto aqui. Eu não sei se é porque tá no modo normal ou o que que é. É, baixa bem pouco, né? Ah. Por isso que ele não tá atrapalhando tanto, na real. Não é identificado, a gente identifica então. Ah, tem uma... Tem uns dedos metálicos que saem do chão aí, que é de ouro também. Dá pra pegar uma grana boa com eles. Tá. Ele é só demoradinho de quebrar, mas vale a pena. Você pega o ouro, depois vem de ouro. Beleza, procurarei. Agora eu preciso obter cobre. Você tá onde? Você tá na minha base? No modo de tecnologia, eu tô na sua base, mano. Tô procurando cobre aqui por perto. Antes que alguém me cobre. Ah! Ah! Ih, piadista, hein, velho? Ah! Foi boa, velho, Fábio. Você para de ser invejoso, tu, mano. Mas, Fábio, gostei desse planeta aqui, viu, velho? Gostosinho, né? É, não. E os bichos aqui tudo ficam me reverenciando, tá ligado? Vamos na hora. Ah, entendi, porque você gostou, então. É! Vamos dar o nome desse planeta aqui, Batifa? Vamos, vamos. Aperta aí, vê qual é o nome dele agora. Ah, Nether e Sigma, planeta. Ah, mas isso não. Lógico que é. Ah, não, porra. Esse aqui você não consegue mudar o nome. Foi eu que achei, eu acho. Ah, entendi, Naufaco. Bom, vem aqui, então. Arruma aí. Então, eu sou péssimo pra nome, Batifa. Ajuda nós aí. No Faxolange. Ah, não, hein. Aí não. No Faxolange, só existe uma. Ô, louco. Aí foi desubilde demais. Posso até colocar, mas não se planeja bosta aqui, mãe. Ô, louco. Agora eu fui desumilde. Ah, eu fui desumudaço. Fala o nome aí, Patifa. É... Nether State Sigma. Aí sim, mano. Planeta do Patof. Seja mais criativo, ó, Patifa. Vamos lá, porra. Twin, 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 Twin. Twin, Twin. Twin, Twin. Como é que escreve Twin, Twin? Do jeito que você fala. Twin, 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 Twin. Pronto, vê se mudou o nome aí. Não, pra mim ainda tá o nome esquecido. É, não muda pro amiguinho não. O que você tá precisando, fi? Eu? Nada, eu só preciso ir lá na base construir um negócio e refinar o metal, o cobre pro metal cromático. Ah, tem dentro da casinha lá, você não precisa nem construir. É que eu tô com um aqui na mão, só pra isso eu vou fazer, pra esvaziar a mão. Ô, não, Paco, o pessoal tá perguntando se você comprou a carta da nave. Carta da nave? Como assim? Você comprou a carta. Ah, não. Ou você passou no teste. Não teve teste não, mano. Ninguém pediu. Falaram pra mim que era só pilotar, pô. Nossa, eu sou péssimo pilotando, eu fico com vergonha, Paci, de verdade mesmo. É, é que não é muito gostoso de falar de pilotar, mas é fácil, eu não consegui entender o que você tem tanta dificuldade. Ah, então, mano, eu não consigo, velho. Eu fico que nem um idiota tentando coisar, eu sempre passo o alvo. Meu Deus, eu bati! Falou de mim, acabou de dar uma porrada aí. Paci pergunta aí, Paci, você comprou a carta também, pô? O que que saiu isso? Desculpa, eu fui ler os comentários, é culpa do chat. Caralho, que da hora isso aqui, Lec. Só que eu não consigo não, preciso de laser e minerador avançado. Olha que merda. Que amônia também, pelo jeito. Ah, mano, não! Não! Ah, será que você morreu? Tinha muito fredador, Nofaxo. Eita, que da hora isso aqui. Ah, será que foi isso que o Nofaxo achou aquela hora que ele tava balando? Você tá onde, cara? No posto comercial aqui da... Ah, é, acho que foi esse mesmo. É bom que eu vou vender os bagagens aqui e formar uma grana. Caralho, eu vou ter meu inventário, sério. Olha, eu tô com um lacre médico aqui sobrando. Ô, louco! Ô, Nofaxo! É, eu acho que eu comprei um negócio que vale 188 mil. Eu paguei mil e ganhei um negócio de 188 mil. Aí sim. Eu fiz o escambo com o cara e ele me deu o ácido, que é um produto agrícola avançado. Você não vai usar agora, provavelmente. Que cria-se com mordita e mofo. Então vou vender agora isso aqui. Beleza, Nofaxo, tô rico. Beleza, você compra só dois coisas que eu já tenho os outros dois. Os outros três. Tem que comprar dois o quê? É, microprocessador. Deixa eu ver onde eu tenho que ir agora. Tá falando que eu tenho que ir lá na estação espacial comercial, Nofaxo. Ah, não. É porque eu ainda não peguei com você os outros, né? É. O que é aquilo ali, tio? Eita, o que é isso aqui, velho? Tem uns cristal voando, mano. É, então. Eu vi esse bagulheiro. Fala aí, ó. Cristal flutuante. Ah... Really? O que foi? Ah, eu comprei arma nova, não tenho manipulador de terreno. Beleza. Tô chegando, Patifinho. Uh. Caralho, começou a tremer tudo aqui. A nave do Nofaxo. Cheguei. Cadê? Tô aqui, ó. Caraca, mano. Você é feito pra caraca, mano. Nossa senhora, mano. Você não fala isso. Você não fala isso. Que eu sou lindo. Vamos lá, então? Ovinho... Vamos os dois pegar. Ó, tem dois aqui. Quer os dois pegar o mesmo ou vamos arriscar? Tá, então beleza. Vou quebrar o da esquerda, hein? 3, 2, 1 e foi. Peguei. Você pegou? Peguei. Peguei. Não, Nofaxo. Tipo, se eu quebrar uma pedra, essa pedra vai ficar pra você. Ou talvez os dois possam farmar ao mesmo tempo e os dois vão pegar full loot dela, sabe? Pode ser. Não, então. Porque não deveria, né? Teoria. Ah, deveria, porra. A gente tava trabalhando aqui. Caralho! Agora que eu percebi que o meu boneco eu tava falando, ele tava abrindo a boca. Ah, você tá falando mesmo, ela tá abrindo a boca. O meu também. O meu chat por volta tá desabilitado. O meu também, né? Ó. Você ou não? Você não tem boca essa porra de bicho feio aí? Eu tô te ouvindo, eu tenho 4 orelhas aí, ó. Dois headsets. Ah, ridículo. Seu boneco é ridículo, Nofaxo. Galera, eu faço um movimento. Nofaxo troca de boneco. Hashtag Nofaxo joga com bonequinho mais legal, sei lá. Qualquer no hashtag. Ah, mano. Esse boneco é muito feio. Chate, esse boneco do Nofaxo é bonito, Chate? Nossa, é muito da hora, mano. Ah, para. Nofaxo é muito feio. Vamos pegar o último ovo lá logo, vai. Vamos, vai. É o último? Não, tem mais ainda. Não tem os debaixo da nave lá, que era vários? Ou não? Tô muito louco. Não, era 4. Esse aqui é o último. Ah, então vai, Nofaxo. Eita, tomei dano. Quebrar, vai. Vai, quebrar. 3, 3, 1. Vai. Peguei. Corre, fila da p... Sobe. Tô aqui, tô aqui. Ai, ai, tomei da planta embaixo de mim. Sobe, sobe. Pronto. Caralho, Nofaxo, tô logo com o quê? 15 ovos. Também tô com 15. Tô muito rico, Pató. Ô, exige mais amigo pra fazer essa missão, velho. Ah, interessante. Sério, boneco lidão. Ah, os caras tão falando que é bonito, velho. Falei pra você, mano. Você que tem mau gosto, porra. Acabou, acabou, Pati. Ah, acabou mesmo, Nofaxo. Pô, tô muito feliz que eles formou a grama disso aqui. Mas tudo bem, vambora. Tá vendo aquele planeta? É, cada planeta tem um tipo de coisa. O que eu tava olhando, tem um planeta que é carbonizado aqui, que acho que é o planeta da esquerda de cima. De cima do nosso ali. Tá. Ah, de nome esses planetas, hein, velho. Que raiva não ter nome. É, que a gente não pousei lá ainda, né? A gente não descobriu. Só tem três cobertos. O seu ali embaixo tá aparecendo? Você perdeu a conexão com os serviços online de descoberta? Uhum. Ah, é por isso, Nofaxo, que não atualiza tão rápido. Mas tem muito bicho na nossa base. Nofaxo, já falei pra você parar de dar comida pra esses bichos da rua? Que eles ficam tudo aqui amutuados agora pedindo comida. Mas não fui eu, mano. Faz tempo que eu fiz isso. Olha que zona, velho. É bicho pra todos lá, mano. Tá, a culpa é minha? Então vai, vai embora, vai. Ficam cagando no quintal de casa. Vai, 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 vai todo mundo. Quero ver todo mundo indo embora. Vai, 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 vai. Troca de sistema. Esse planetinha aí é zoado pra construir a base. Olha, primeiro de tudo, você respeita o nosso planeta, viu? Planetinha. Esse planeta aqui de zoado só tem o nome. Ah, o nome dele é maravilhoso. Se você ver o nome que eu coloquei no outro, você vai gostar ainda mais. Nossa, eu não quero ver o nome que ele pôs. E gente, a gente tá construindo aqui porque a gente ainda não vai trocar de sistema. Vamos zerar esse sistema, Anofax? Acho que a gente podia zerar esse sistema, velho, antes de trocar, tá ligado? Suba a bordo da anomalia espacial. Entre na estação misteriosa e fale com quem está a bordo e vá para o espaço. O menu rápido é processar o mapa da galáxia. Use pra fazer uma dobra. Então, eu acho que a gente tinha realmente que focar em zerar esse sistema, tá ligado? Ó, tem alguns aqui. Criar arco hermético. Expandindo base. Anomalia espacial do sistema. Ó, isso aqui dá pra gente fazer, mano. Anomalia tá aqui, velho. Eu até faria a dobra. Eu até iria pra outro. Mas eu acho que a gente realmente tinha que zerar esse sistema aqui. Não, podemos. Vamos ficar aqui. Não tem problema, mano. Vamos ficar aqui. Mas vamos olhar os outros planetas. Tem outro planeta aqui. Aquele planeta tropical deve ser da hora aqui, velho. Ah, isso eu sou a favor mesmo. Esse planeta aqui eu concordo que é meio bosta. Ah, ele não é bosta. Eu acho ele bacana, velho. Ele é tóxico. Ah, depois que você nomeou ele ficou uma merda. Ai, no fax. Olha como você é invejoso, né? Ficou meio apertadinho. Quer ver? Ó, cheguei pra você ver. Tá meio na frente da porta, mas... Nossa, tá meio na frente da porta. Tá muito na frente da porta, mas tudo bem. Mas tá funcional. É, na real é o que importa, mano. Quer fazer o quê? Agora no planeta tropical, depois a base aí? Cara, pode ser... Eu vou conversar com a galera aqui. Eu preciso entregar as relíquias Gek pra esses malucos daqui. Caralho, adora quando eu não entendo nada o que eles falam. Aguei pra você, tio. Não, é... Vamos no sinal de socorro. Então vamos pegar uma quebrada. A gente procura uma quebrada. Tá, mas a gente vai no sinal de socorro naquele planeta mesmo que a gente tá? Ou você quer descender outro? Não, não. Vamos no planeta... Vamos já construir uma monoplaneta tropical aí. Deixa eu só terminar de limpar aqui e a gente vai... Deixa eu só dar o nome pro planeta dessa vez, pelo amor de Deus. Eu dei nome. Confia nos meus nomes, velho. Tá cagando o rolê todo, mano. Não, você vai fechar o jogo e vai ver os planetas agora que eu dei nome, hein. O nosso sistema e os... Eu vou reiniciar aqui. Pode reiniciar, vai. Vamos ver se vale a pena fazer base nele, né? É, de qualquer maneira a gente explora, porque ele é menorzinho, não vai ser tão difícil de... Cara, menorzinho pra gente empregaçar, velho. Oi? Não tem menorzinho nesse jogo? É gigantesco, mano. Não, ele é... Do nosso sistema pelo painel ali, ele parece ser o menor, velho. Não, ele é menor que os outros, mas ele é gigante, velho. Ah, tudo bem. Menorzinho que você entendeu o que eu quis dizer. Aí, não é o menor não. Tem o menor. Mano, o planeta é inteiro verde, meu irmão. Que coisa esquisita. O planeta Arranho, esse aqui. Como é que a atmosfera do planeta? Cara, sabe que eu nem vi, Nafars? Eu passei aqui agora e não vi. Deixa eu ver. Rominst. Mano, pouquíssima radiação, hein, Nafax? O planeta bonitão. Deixa eu ver. Caralho, não queria falar nada não, mas acho que achamos um lar, hein? Ok, ó. As plantas se movem. Deixa eu batizar esse planeta logo. Mano... Não, não, não. Não foi isso, não. Esse aqui eu já sei o nome dele. Ah, não. Vai, dá ranhão, ranhão, ranhão. Ou catarrão. Catarrão. Catarrão é legal. Puta, que planeta bonito, velho. A vista dele é bonita, mano. Da hora. Bom planeta. Olha o Saturno lá em cima, mano. É, ficou animal. É isso que eu tava vendo agora, Nafax. É muito bonito, mano. Deixa eu ver se eu tinha... Opa, o que é aquilo ali? Bolsas Unidora. A minha missão, na real, é meio longe. Eu tinha que atravessar o universo. Eu tinha que fazer a dobra na minha missão, né? É, então. A minha missão é essa também. É? De fazer a dobra? Eu segurei ela ontem pra não esperar você. Hum... Cara, então a gente pode... Eu fui amigo? Você foi amigo mesmo, Nafax. Eu tô até surpreso. Use X pra acessar uma... Então, então o lugar é a gente fazer a base aqui. Da hora. Descobrimos um planeta legal, o catarrão é maneiro. Vamos pro espaço e depois a gente volta aqui. Vamos, vamos fazer essa missão, vai. Que a gente libera mais missão. Eu gostei desse planeta aqui, ele é bom. Ó, tem intensidade ali pra gente mexer. Esse planeta é bem legal, velho. Mano, seguindo a malinha amarela aqui, eu consigo ir pra Onjami 90L. É isso? É isso mesmo. Então, beleza. Selecionei ele e dobra. Vambora. Nossa, dois planetas só. Você viu, né? Ah, dá nada. Vai, dobra. Foda-se. Mandei. Uou! Que da hora é essa dobra. Galáxia de Euclides. Carbono condensado, como é que pega essa porra? Tem que processar. Ó, o carbono condensado eu tenho. É, processar carbono, é isso? Tem que processar. Caralho, o jogo tá mandando eu viajar de novo, velho. É, ele manda viajar de novo. Você tem que fazer e viajar de novo. Ó, tô fazendo carbono condensado aqui, que falta pouquinho também. Mas eu já tenho duas dobras já, mano. Caraca, é brabo, hein? Vambora, meu Fax. Qual que é o próximo que a gente vai... Vou apertar a M aqui. Eita, mas é bom explorar aqui pelo jeito, hein? É, tem um monte de palavras, se eu não me engano. Ah, isso é pedra de crescimento? Parade detectada. Meu Deus, alerta, alerta. As fronteiras sumiram, os muros caíram. O seu universo aguarda. Encontre-nos, viajante. Caralho, no Faxo. Deu bosta. E eu ganhei uma sala de dobra. O que é aquilo ali? Esfera de gravitino. Puta, no Faxo, tem coisa aqui, hein? Tem coisa que vale dinheiro nas... Tem bastante dinheiro. Duas esferas de gravitino. Três. Meu amigo. O que é esfera de gravitino? Será que vale tanto assim? Não sei, velho. Mas... Eita, noiz. É um bagulho que parece o sol, Lec. Mas você não dá coisa que pega. Gato até vendo, já. Doze mil cada um. Ah! As sinelas! Vou pegar tudo antes de ir embora. Aprendi palavras... Aprendi palavras geck em geck. Que ótimo. Nossa! Tem muita esfera de gravitino aqui no Faxo. É por isso que os bichos são brabo aqui, velho. É... É, eles... Coisas... Fluente. Aprendi 20 palavras. Sou brabo, mano. Ah, não é possível que tá cheio meu inventário, mano. Nofaxo, tem muito disso aqui, Lec. Eu sou o primeiro. Mano, esse bagulho vale muito dinheiro, nofaxo. Ah! Sai que as naves... Sai que a senhora me achou. Ah! O patinho me largou, mano. Me deixou pra trás! É, mas é isso mesmo. Tá uma nave caída aqui. Ah, nossa! Precisa primeiro arrumar o sinal, né, nofaxo? Nossa! Tem muita coisa pra consertar, nofaxo! Tem! Tá tudo podre a nave, velho. Caraca! Não dá nem vontade de pegá-la, não. Marca! Marca! Eu vou colocar um computador de base aqui. Essa aqui vai ser minha base até eu arrumar essa nave. É, isso que eu vou fazer. Não, a gente podia se juntar. Apesar que... Sei lá. Bom, vambora. Lacryer Magic e placa de metal. A placa de metal eu tenho... Eu consigo fazer rápido. O que que você tá consertando primeiro? Eu vou começar pelo mecanismo de pulso e depois eu vou pro impulsionador de decolagem, né, que são os fundamentais. Você tem que consertar todos esses componentes, tipo vazamento de radiação, essas coisas tudo também? Cara, eu acho que só aqueles dois basiquinhos ela já sai do chão, entendeu? Pode ser. Nós só vamos descobrir quando acabarmos. Essa nave tem uma modificação muito boa, que melhora o impulsionador dela, velho. Vamos dar uma navegada nesse planeta. É um planeta até que não é tão ruim, não. Caralho, a nave é gigante, hein, nofaxo? Isso aqui parece uma pedra voando. Você já consertou? Já. Falou que precisa de platina, né? Não, as duas peças básicas ali, pelo menos você sobrevoar o planeta, é fácil, mano. Mano, foi muito legal. A gente dobrou o espaço hoje, a gente liberou coisas novas. Agora o negócio é liberar o cargueiro, é consertar a nave. Tem bastante coisa pra acontecer ainda. Eu acho que a gente vai passar um tempo aqui, viu, mano? Eu tô realmente achando que a gente vai passar um bom tempo nesse lugar aqui.